Olá, vou começar aqui a mostrar para vocês um exemplo que está no livro que eu vou falar daqui a pouco. O livro é esse aqui, o Grammity. Este livro, acho interessante que eu vi ele hoje na Amazon, ele está versão em papel por 440 reais, bem caro. Ah, esse livro aqui também é bem interessante, é da mesma editora, escrito por um brasileiro, um pouquinho mais barato, 204. Mas eu vou entrar, na verdade, aqui na editora, no site da editora, eu já estou logado aqui. Então, este é o livro, é o Programming Elixir 1.6. Em este livro, quem tem um e-mail educacional, porque se você tiver um e-mail .edu.br, você consegue uma versão digital gratuita. Mas vamos aqui no lugar onde eu sigo os meus livros, vou botar aqui o livro, download book, vou fazer download do PDF. Abaixando aqui, abriu. Este aqui é o livro, escrito por David Thomas, com as palavras iniciais do José Valinho. E o capítulo que a gente vai ver agora, é o capítulo sobre servidores de... servidores do ATP. A partir do toppump do Elixir, que vem do Erlang, que são servidores do ATP. Então, eu vou seguir aqui as instruções que me davam, vou explicar muita coisa inicialmente. Começar abrindo o terminal. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Este livro, ele fala aqui que é para versão 1.6 ou superior do Elixir. O Elixir que eu tenho instalado aqui na minha máquina é 1.10. Mas, para este exemplo, não vai fazer nenhuma diferença. A primeira coisa que ele diz aqui, é para usar o Mix, que já vem com o Elixir. E, antes disso, eu vou ir para a minha área de trabalho. Vou criar uma pasta Elixir. E, agora sim, eu vou fazer Mix e o Seqlens. Onde eu vou criar um servidor. Inicialmente, eu criei um projeto, chamado Seqlens. Onde ele, simplesmente, ele traz vários, ele cria vários arquivos aqui. Depois, ele diz, vá para a pasta Seqlens. E, for de Mix Test. Só para ver o que, se o que ele gerou, está tudo ok. Vamos abrir o Visual Studio Code. Então, aqui, os arquivos que ele gerou já para mim. Então, já tem o esqueleto de um projeto aqui pronto para mim. Aqui, ele diz para eu criar um arquivo chamado Server.ex. Dentro de uma pasta Seqlens, que está dentro da pasta Lib. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Seqlens, que é a pasta barra server.ex. Então, inicialmente, não tem nada. Eu vou... Ele tem um link aqui para você pegar o código, mas eu vi que esse link não está funcionando corretamente. Esse aqui também não está funcionando bem. Mas, vamos só mostrar que dá para fazer. Então, está aqui. Eu posso... Uma coisa legal do LX é que ele já vem com o formatador padrão da linguagem. Vou criar aqui. Formatar documento. Pronto. O código está bonitinho agora. Então, o que foi que eu criei aqui? Eu criei um servidor para o projeto que eu estou fazendo, que é o Seqlens. Que é uma sequência de números. A única coisa que ele faz, por enquanto, é ele recebe o número inicial e guarda no estado dele. Veja que isso fica muito explícito aqui. Mas, é isso que ele está fazendo. Ele está recebendo o número inicial e guardando esse número como estado. E toda vez que alguém pede o próximo número, quem chama essa função, passa o estado atual, ele retorna. Esse reply está dizendo que ele retorna ao estado atual e o estado atual passa a ser estado atual mais 1. Então, é isso que ele fez. Será que já funciona? Então, aqui, o que ele sugere, faça isso e já, imediatamente, você já pode fazer uma coisa chamada, É interessante como o editor ali vai mudando. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da ponte. Está se tornando aí. O livro vai saindo do lugar como ele gostava. A gente está aqui. Eu quero rodar esse trechinho de código aqui, onde eu vou abrir o LX iterativo. Mas, eu não vou abrir simplesmente chamando IEX. Eu vou abrir IEX-SMIX, para dizer, olha, eu quero todos os arquivos que estão aqui nessa pasta, desse projeto gerado pelo mix, compila todos eles e agora está tudo disponível para mim aqui. Então, por exemplo, esse sequence server que a gente acabou de criar, não faz quase nada, está disponível para mim. Eu posso executar esse comando aqui. Espera aí, eu esqueci de salvar aqui. Então, provavelmente, eu vou ter que, se eu salvar, ele não vai ficar disponível. Agora sim. Veja o que é que eu faço aqui. Eu chamei a função startLinth, que faz parte do pacote gene server. Ele vai começar, o servidor vai iniciar um servidor, chamado sequence server. E o número inicial, que é esse sequence server, é só um servidor que guarda com o seu estado um número. Então, para esse número inicial, vai ser 100. E pronto, criei. Isso aqui deu certo, né? O que é que a gente fez no casamento do padrão. Se não tivesse dado certo, ele não retornaria ok. E ele guardou na variável pid, o identificador desse processo que está esse gene server, que é o sequence server. Gene server quer dizer servidor genérico, né? No caso, eu iniciei um servidor específico, que é o sequence server. O que é que eu posso fazer com esse pid? Eu posso chamar essa função do gene server, chamada call, e dizer, gene server call me dê, passe para esse processo aqui, o seguinte pedido, nextNumber. E ele me retorna 100, porque é o estado atual. Se eu fizer a mesma coisa de novo, ele vai retornar 101, ele vai retornar 102, ele vai retornar 103. Então, cada vez que eu chamo, ele me dá o estado atual e aumenta o estado mais 1, que é o que a gente viu aqui nessa função aqui. Então, aqui ele simplesmente inicializa, aqui ele retorna o estado atual e aumenta o estado atual mais 1. Isso que está sendo feito aqui. Agora, o que a gente vai fazer, o que mais é, fazer mais 1, criar mais 1 funcionalidade para esse servidor. Além dele retornar o próximo número, eu posso dizer para ele qual é o número. Simplesmente eu digo, olha, eu chamo setNumberNewNumber e ele retorna o novo número como estado atual. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu acho que eu posso fazer, eu salvei lá, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou chamar agora, esse novo. Ah, por que que não deu certo? Eu rec compilei, mas o processo que está executando, ele ainda está executando para o código anterior. Então, o que eu posso fazer é agora criar um novo processo. Veja, o código desse processo aqui é 167. O anterior era 151. Agora sim, eu posso... Não, continua não funcionando. Acho que a única solução mesmo é eu fazer isso aqui. Vou lá e pego aquele código que ensaliza o processo. E agora sim, eu posso dizer qual é o novo número. Agora sim. Então, qual era o código que eu... Então, aqui eu estou dizendo, eu pego esse servidor e digo que o novo estado dele é 100. Então, se eu pegar aquele código aqui, que antes me retornava 100, 11, 102, ele vai retornar agora... Primeiro, 1999, depois 1000, depois 2001, depois 2002, ele tem agora uma nova funcionalidade, esse servidor se conserva. Ele também permite que eu diga qual é o número atual do servidor. Então, aqui... Aqui... Isso aqui... Isso aqui é só um exemplo. Então, vamos chegar a implementar. Outro... Interessante, aqui nesse exemplo aqui, ele não colocou aquele setNumber, mas aqui ele coloca o incrementNumberDelta. Então, esse aqui é um outro... Só que... Veja... Aqui é um col... Esses dois aqui é random col, esse aqui é random cast. Então, aqui... Um random cast... Vamos ver... Eu acho interessante ver qual a diferença do random cast. Vamos executar aqui... Vamos... Eu vou abrir um editorzinho de texto... Então, aqui para... Vamos... 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 ait... Só para deixar pronto para mim isso aqui. Enquanto eu vou precisar... Os... Comandos que a gente usa... A gente vai ver que não é... O ideal fazer isso, mas... A gente vai ver que não é o... O ideal fazer isso, mas... Beleiro... Um pequeno aqui... Essa não tem como ela tá aqui ó, tamanho, vou colocar essa nota, são esses comandos que eu vou precisar por enquanto, vai ficar mais difícil aumentar isso. Então, vou salvar esse arquivo aqui, só, eu estava aqui, criei uma nova função aqui no servidor, que diz que eu posso incrementar o número, e agora a gente vai ver a diferença. Criei, eu inicializei o servidor aqui, posso simplesmente pedir o próximo número, funciona como estava funcionando antes, só que agora eu quero testar o increment number, eu não posso escrever esses dois pontos aqui, esquecer, eu posso esquecer esses dois pontos. Agora, eu quero que o próximo número seja 102 mais 100, 202, não funcionou aqui, increment number del, ah, eu sei porquê, porque não é call, é cast, e aí vocês vão ver a diferença. Como é que ele chama, o cast. Acho que eu não compilei aqui. E aí, pro eu antes vou usar o cast. Deixa eu pegar o espaço aqui. Por aí não esquece o call, o cast. Não esquece o card e o cast. Sem dúvida tive que vale. Não sei o que acontece Random casts Aponem o número delta Aponem o código é esse mesmo Aponem o número delta Do no reply O número delta Eu acho que é preciso sair aqui, preciso rodar. Se está funcionando aqui, next number, next number, next number, cast, implement number 1,100, agora funcionou. Veja, tudo que eu passei aqui para mostrar a diferença. Quanto que o call retorna o valor, o cast não retorna nenhum valor. Agora, se eu chamar, agora vai vir 203. Interessante que ele pula o 202. Vamos fazer um teste novamente, está no 206, incrementei, next number, present set. Aqui ele mostra como fazer o tracing, eu acho que não é relevante para a gente nesse momento. Aqui ele coloca a função format status para simplesmente permitir o tracing de uma forma mais amigável. E aqui ele explica quais são os callbacks que você tem no módulo in server. Então, tem o init, tem o handle call e o handle cast. Também outros, handle info, terminate, code change, format status. E como funciona cada um deles. Uma coisa que ele acha importante aqui é poder dar um nome para um processo. Então, olha, aqui eu vou criar um processo chamado... É a mesma coisa, só que agora eu dei o nome sec para esse processo. E assim, opa... E assim eu consigo fazer a chamada next number sem passar o PID, mas sim o nome. Então, eu também posso fazer, sei lá... Agora eu posso colocar em vez do PID, posso colocar sec. Então, o nome é algo mais significativo. O que é mais que temos aqui nesse capítulo. Aqui ele termina dizendo sobre como melhorar a interface. Então, esse aqui ó, se eu clicar aqui ele já me traz o código. Vou copiar todo esse código aqui. Vou colar aqui. Então, veja o que foi que ele fez. Ele tem aquelas mesmas coisas, o start link, o call e o cast. Só que agora ele está dentro de funções. Que ele chama de... Opa... API externa. Então, são funções que podem ser vistas por fora. E vocês, ó... Quando eu começo, eu chamo... Faço o número atual, como eu já fazia. Então, ele encapsula. Ele coloca aqui dentro essa chamada gente-server-start, gente-server-call, gente-server-cast. Aqui eu passo, em vez de... Essa variável aqui, module. Ela vai pegar o... O nome do módulo, que é sequence-server. E aqui são as funções que a gente já tinha visto. Não mudou. E com isso, fica mais fácil. Mais agradável. Vamos fazer novamente. Max-s mix. Eu chamo aqui, ó... Eu posso simplesmente colocar... Sequence-server-start-link. Um, dois, três. Que é o número inicial. Sequence-server... Então, as outras opções são os next number. Então, next number não precisa de argumento. E... O último... Increment number. Vou somar em 100. Ele vai ficar... Não. Não é start-link. Ok. Increment number. Aí, ó. Ele tem até o autocomplete. Eu coloquei aqui. 100. 100. 100. Então, qual vai ser o próximo número? 025 vai ficar... 426. 426. E assim. Aqui ele tem outras coisas sobre como transformar o servidor em componente. Mas eu só acho que é uma coisa um pouco mais avançada. A gente não precisa disso agora. Agora, com isso a gente termina a análise desse capítulo 17 do livro Programming Elixir. Um ponto... Maior igual ao ponto 6. De David Thomas. Os próximos capítulos são bem interessantes também. Esse aqui é sobre supervisores. Um processo que observa um servidor e que inicia. Esse aqui é muito interessante. É sobre uma linha de aplicação que ele queria chamar de SuperDuper. Esse aqui é sobre aplicações e depois sobre tasks. Agents. Então, é interessante porque esse capítulo, esse livro, ele tem a parte inicial do livro, parte 1 sobre programação, como é que ele chama aqui, convencional. E a segunda parte, que é sobre o que realmente diferencia Elixir das outras linguagens, é a programação concorrente. É o que a gente enviou aqui no capítulo 67. Tchau, pessoal.